Olha que notícia boa e saudável aqui, Lourinho, você sabia que tomar iogurte diariamente é bom para digestão? Além de ser super nutritivo? E gostoso também, que é coisa melhor do que um belíssimo iogurte no café da manhã. Por isso a gente trouxe um presentão aqui para você, Top Term. Com ela você faz 3 litros de iogurte caseiro, porque a iogurteira vem com os potinhos, o termômetro e o fermento top fit. E é muito fácil preparar um iogurte 100% natural, livre de conservantes, saboroso, só seu. Sem falar a quantidade de receitas leves e saudáveis que você pode fazer, preparar com iogurte. É só ligar 0800-770-7900. E aí, por exemplo, você pode misturar mel. Ai, olha que delícia. Uma delícia no café da manhã, né? Essa aqui já é minha, né? Já me deram um presente. E eu conheço a história da Top Term há desde 25 anos atrás, quando ela nasceu, né? Você pode ter a sua em casa de graça, sabia? É? É, tem um presente lá, www.topterm.com.br ou você pode ligar. 0800-770-7900, porque a gente garante que Top Term é saúde. Aproveite o seu aí. Boa, Ana, isso aí. Um beijo para a Nassi, para o Volvo. Grande Volvo. Obrigado por terem chegado na gente, né? É mesmo.